1, 2, 3, 4 Não me leve a sério, não me leve a mal Me leve para casa Eu sou um bom rapaz, eu só bebi demais Preciso ir pra casa Você me procurou, eu procurei dizer Que não valia a pena Você não me escutou, você me acusou De estar fazendo cena Não me leve a mal, mas eu não tô legal Quero ficar sozinho Eu sou um bom rapaz, eu só não sou capaz De seguir o teu caminho Você não sabe o que eu sinto Você não sabe quem eu sou A gente entrou no labirinto Eu dançou e você dançou Agora já é tarde, já não tem mais jeito Já não tem saída No fim das contas a gente faz de conta Que isso faz parte da vida Eu caí, você caiu Numa armadilha A gente tenta se esquecer Mas todo mundo é uma ilha Agora já é tarde, já não faz sentido Ficar se iludindo No fim das contas a gente faz de conta Que o mundo não tá a caminho Você não sabe o que eu sinto Você não sabe quem eu sou A gente entrou no labirinto Eu dançou e você dançou Você não sabe o que eu sinto Você não sabe quem eu sou A gente entrou no labirinto Eu dançou e você dançou Oh 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 Obrigado.